Olá, tudo bem? Olha só a seguinte situação. Você que é um criador de templates, você atua aí nos sites, como por exemplo o Canva, você pode ser o MEI, ter um microempreendedor individual? Me acompanha aqui que eu respondo. Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao canal Contabiliza Mais. Se você não me conhece ainda, eu me chamo Alessandro Damasceno. Eu sou contador, sou advogado e gestor da Contabiliza Mais. Aqui embaixo tem os nossos contatos, tem as nossas mídias digitais. Somos uma contabilidade digital e especializado no mercado digital. Temos ajudado muitos profissionais a se regularizarem pagando sempre o menor tributo. Mas vamos lá para o que interessa. Você que atua na criação de templates por sites como por exemplo o Canva, outros sites de plataforma, que utiliza essa estratégia e você faz essas templates, recebe o seu royalties e dessa forma você pode abrir um MEI para poder regularizar? Nós sabemos que na situação, ainda mais quando você atua para plataformas no exterior, você acaba recebendo uma remessa do exterior, tem alguns impostos que são retidos, então pode ser que você escolha uma configuração, uma estratégia que não seja a melhor adequada para você, como por exemplo, ainda ficar na pessoa física. Então saiba que essa não é a melhor alternativa para você. Mas ok, não sendo a melhor alternativa pessoa física, quais são as alternativas que você pode optar? O primeiro é o MEI, o microempreendedor individual. Sim, é possível você ser um criador de templates, receber pelo Canva, por outras plataformas e abrir um CNPJ também. Isso é possível e você consegue receber os seus recursos do exterior, por exemplo, lá da Austrália e conseguir regularizar os impostos aqui no Brasil sem problema nenhum. O problema do MEI é que ele tem algumas limitações, como por exemplo o limite do faturamento. Então nós sabemos que o limite anual do MEI é R$ 81 mil ao ano e dá em torno de R$ 6.750 por mês. Então se a sua realidade estiver dentro desse patamar, ótimo, você consegue ser um microempreendedor individual, atuar dessa forma e se regularizar na sua atividade. No entanto, se a sua realidade for outra, começar a ter um patamar diferente de faturamento ou tiver até necessidade de contratar colaborador, dois acima, por exemplo, você já tem que migrar para uma IME para de certa forma regularizar a sua atividade e não correr o risco de sofrer consequências como, por exemplo, cair na malha fina, pagar multa para a Receita Federal, que isso ninguém quer na verdade. Então analise a sua realidade, verifica onde você se encaixa. Se está atuando ainda como pessoa física, verifique se você já pode abrir um MEI no limite do empreendedor. E se você já tem o MEI e está ali passando o limite do faturamento, já pense em mudar para uma IME para não ter as consequências. E precisando de algum esclarecimento de dúvida, alguma análise da sua realidade, entre em contato aqui com a Contabiliza Mais. Como eu disse antes, nós somos especialistas na sua atividade e podemos te dar o direcionamento correto para você se regularizar, pagar a menor carga tributária e ficar sem dor de cabeça recebendo o seu din-din aí, beleza? Então, se gostou do vídeo, dá um like e compartilhe com outras pessoas. Eu me despeço aqui e fiquem com Deus. Até a próxima. Valeu!